E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje é um aviso muito importante pra vocês que gostam de utilizar isso aqui ó galera, a invasão, utilizar os invasores beleza? Essa é uma dica, esse é um alerta muito importante pra vocês, depois dessa atualização galera, a parada ficou estreita, ficou cabulosa tá? Quero agradecer meu camarada Everton e mandar um abraço aí pro Zach aí, que passou essa informação pra ele, eu tô trazendo pra vocês aqui em primeira mão, mas primeiro galera, eu vou beber uma água aqui que eu tô morrendo de sede tá? Na verdade a Giovana tá morrendo de sede, vai comer uma latinha aqui ó, de feijãozinho, show de bola Galera é o seguinte, eu não completei aqui o invasor aqui, nem procurei completar, o que que acontece? Essa atualização, o Zach invadiu a casa de um invasor aí tá galera, sobrevivente E o que que aconteceu galera? O Big One apareceu, ele encheu aquela barrinha lá do relógio lá tá? Muita gente enche aquela barrinha lá pra tentar pegar o último balu rapidão e picar mula tá galera? Então vou falar o que que aconteceu pra vocês, mas antes eu quero isso aqui ó, o like, valeu? Dá o like aí, se inscreve no canal e marca aquele sininho se você não é inscrito beleza? É o seguinte, o Big One com um único tapa na cara, ele matou o Zach cara, impressionante Tá bugado, o Big One da invasão está bugado, não testamos se lá na floresta infectado ele tá bugado Ou quando ele aparece na floresta normal pra gente, a nível 3 ou a pedreira nível 3 está bugado Então vocês ficam de alerta aí tá galera, se o Big One pegar vocês lá na casa do invasor, já era Vai tomar uma porrada e acabou, vocês não vão conseguir pegar o recurso de vocês de volta Que vocês vão entrar na base e ele vai aparecer e é a parada muito rápida tá? É muito, dificilmente vocês vão conseguir pegar de volta o que você perdeu lá Então presta muita atenção tá galera? Não aciona o nível máximo lá do invasor tá? Aquele relógio lá que computa lá, o som lá das batidas que vocês dão lá Os tiros, a esporrada na parede, a dinamite Então fica ligeiro, fica esperto tá galera? Ou nem invade tá? Se você não tiver certeza, nem invade beleza? Essa é uma dica muito grande, muito importante pra vocês aí Pra vocês não perderem a invasão de vocês aí ficar bolado e tristão tá? Porque eu não sei se a Kifi fez de propósito ou bugou nessa atualização tá? O tapa do menino tá cavernoso Malandro tirar mais de 100 de vida? Que que é isso malandro? O frenético acho que não tirava 100 de vida Eu não lembro, não tirava 100 de vida quando você tava com equipamento fodástico tá galera? Aí se vocês quiserem fazer o teste faz aí, deixa no comentário Ó tuba comigo não aconteceu, pode ser um bug só lá na invasão dele Como pode ser pra geral Então essa é a dica que eu dou pra vocês, beleza? E agora galera, eu vou partir com tudo que eu quero Os parafusos pra eu poder trazer pra vocês aqui uma gameplay irada galera Eu tenho que trazer pra vocês uma gameplay top, beleza? Deixa eu colocar essas paradas aqui ó Beleza, e primeiro a gente vai lá no vendedor tá galera? Vamos no vendedor aqui rapidão aqui E a gente puxa a nossa moto lá de boa tá galera? De boa Eu sei que tem até uma paradinha aqui galera Vamos aqui ó no... Galera, eu não peguei minha moto Tem 4 minutos É... Que que acontece galera? Eu sei que tem muita... Eu sei que tem muita gente que não assiste mais o vídeo né galera? Acho que... Principalmente que já são antigos, não assiste mais o vídeo Só pega a notícia e mete o pé Não, mas tá maneiro, tô reclamando não tá galera? Mas se vocês porra quiserem dar uma moral aí Deixar o vídeo aí Vocês assistirem aí Dar mais umas dicas de farm aí Uma outra esparadinha aí Valeu galera? Onde eu encontrar mais parafuso tá galera? Eu sei que na pedreira É... Caraca, cadê a volta todinha? Cadê a nossa moto? A nossa moto tá lá na ponta lá cara? Bagulho doido Entendeu? Vai dando dicas aí de mito ou verdade Traz umas informações top aí pro Tuba Até agora ninguém botou uma parada maneira aí hein galera Sobre... Aquele buraco negro que tem lá no mapa tá galera? A teoria dele Até agora não vi uma teoria top Pra eu trazer aqui pro canal Valeu? Então... Vamos lá galera Deixando um comentário aí que vocês... Tem... Ó... Vamos botar onde ele ir aqui galera? Que vocês podem trazer de teoria ali E vamos que vamos tá? Vamos pegar aqui o... O vendedor né? Hehehehehe O vendedor caixinha galera É... Arma é com Tuba mesmo tá galera? Arma é com Tuba mesmo E vamos lá Pegar logo aqui De boa Relaxa Tuba Peguei 20 aqui Pega aqui Eu já tinha deixado ali tá galera? Eu já tinha deixado as paradas lá E vamos aqui de boazinha Só na disciplina Vamos lá pra moto né galera? Vamos pra moto Vamos fazer o que com a moto aqui? Vamos jogar pra cá né galera? Vamos jogar pra cá Vamos botar um encher aqui E o que a gente vai fazer agora galera? Nós vamos lá buscar o nosso... A nossa caixa de ajuda tá galera? Eu fiz um bug da caixa de ajuda aí Pra conseguir cachorro tá? Se você ainda não fez Vou deixar o link aí na descrição Aí vocês que vai pra dentro Beleza? Um botão de dirigir aqui Pra gente não perder tempo E vamos lá Vamos lá É o que o microfone aqui é... É aquele de ficar apertando Pra escutar Então eu tenho que pegar E colocar mais ou menos aqui ó Aí eu não escuto nada Aí ele... Mas ele fica revido com um chiadinho Tá galera? Aí complica um pouquinho Beleza? Vamos lá Vamos jogar pra cá Cetinha né? Vamos pegar logo esse... Tem dois ali galera Tem dois ali Vamos pegar logo esse... Paraquedas aqui ó galera Vamos pegar logo esse paraquedas aqui O bichinho tá violento hein? Beleza, beleza Toma aí Rapaz O bicho Carne de pescoço da porra Mano Vamos pegar aqui galera Vamos pegar aqui ó Beleza Vamos pegar aqui de boa Aqui show de bola Quero velocidade Pô Tomara que venha um... Pelo menos um parafuso galera Pelo menos um parafuso Vamos lá Nada cara Vem o facão Mas tá maneiro Vem o facão Vamos meter o pé aqui Vamos lá buscar na pedreira Nível 1 E depois a gente vai na floresta Tá galera? Rapidão A gente vai fazer essa parada aí Beleza? Vamos botar um encher aqui Eu vou trocar essa daqui Tá galera? Vou trocar Vou usar o... Vou usar o facão né? Não tem jeito Vou usar o facão que... Porra É outra bola né? Usar o facão Não tem jeito mesmo Aqui a pedreira aqui galera Vamos botar um 3 aqui Zeramos Daqui pra lá A gente vai de... De combustível Vamos de carro galera Vamos de carro Vamos lançar o carro aqui no Last Day Tava pensando em fazer uma live pra vocês cara Final de semana aí Mas vamos que vamos Tá galera? Também tô pensando galera Em postar o... Postar o Fortnite Entendeu? Tava pensando em fazer isso Trazer mais um conteúdo diferente aí pro canal Beleza? Show Fortnitezinho aí Seria top né galera? Só que eu não sei jogar galera O Fortnite eu não sei jogar Impressão Sou nobizão Sou nobizão mesmo Tem que aprender a jogar pra trazer pra vocês aí Mas vamos lá Vamos lá O tubarão vai aprender O tubarão vai aprender O tubarão é... O tubarão é esperto né? Beleza Tem o meu camarada aí galera Pra quem não conhece aí o... O... O J.B. Ele posta vídeo de Fortnite Eu fui Ele joga demais Tá galera? Eu vou botar o canal dele na descrição aí Se você curte Fortnite Dá uma moral pra ele lá Valeu galera Coloca lá Vim pelo tuba Tá certo que eu tô falando do canal dele No final do vídeo aqui Mas eu vou... Vou falar do canal dele no começo do vídeo também Tá galera? Relaxa aí que... No próximo vídeo eu vou falar do canal dele no começo Aí com esse que pouca gente tá assistindo até agora Essa é a grande verdade da parada Pouca gente tá assistindo até agora Tem um caixotinho ali Eu acho que tem três caixotes aqui hein galera Eu acho que eu vi três caixotes aqui ou não É tem três caixotes aqui Tem um lá em cima Beleza Show de bola Vamos abrir esse aqui Aí Dois parafusos Que maravilha Que maravilha galera Que maravilha mesmo Pô Eu acho que tinha um caixote pra cá galera Eu acho Ou eu tô maluco Eu devo tá maluco né galera Eu devo tá maluco Não tem caixote pra cá não Vamos ver aqui Rapaz eu acho que tem um caixote pra cá Caraca Tubarão esquecido Pra caraca Mas também galera Impressionante isso Vamos lá Pega essa mala aí Beleza Show de bola Pega a mala Eu vou fazer um X aqui galera Pra poder Ver se tem Tá galera Não veio Não veio a parada né galera Não veio Vamos lá Vamos direto aqui no X aqui Vamos passar pela horda Beleza Vamos deixar de trás aí Muito simples cara Muito simples Tubarão traz umas dicas de farm Top hein galera Às vezes Tubarão manda bem tá Aí esse pano aqui é top Beleza Show Show É galera Vamos lá no final lá E a gente pega e volta Eu vou encerrar o vídeo tá galera Vou encerrar o vídeo aqui Pega ele Show Já repara Os lobos sempre Dropa alguma coisa né galera O lobo mal é sinistro Cara é sinistro Vamos lá Vamos direto aqui ó Tem esse baú aqui Que a gente abriu Certo A horda Vamos passar direto aqui Vamos ver se tem alguma coisa Aqui no meio Se não tiver Eu vou encerrar esse vídeo aqui Valeu Que o objetivo era trazer A dica lá do Big One lá Que tá complicado Tá Você tem que tomar muito cuidado Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui